Foda-se, 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 foda- essa semana, e todo mês vai ser assim aqui no canal, todo mês vai ter uma semana aleatória, que eu vou escolher pra fazer vídeos todos os dias sempre vão ser vídeos temáticos, né eu aproveitei já agora essa primeira semana de novembro, né, como a gente tinha o feriado de finados, né, dia dos mortos emendar, né, um pouquinho da temática do VEDO na nossa VEDO adorei, a gente já tá terminando de novo e juro, já tô com saudade, gente quem reparou também, no dia primeiro de novembro eu troquei a arte do canal, né a capinha que tem aqui no YouTube e eu coloquei vídeos novos, toda terça e quinta que a partir da próxima semana a gente já vai ter dia certo pros vídeos, né terça, quinta e sábados sábados a gente tá começando hoje, nessa primeira semana de VEDO, novembro a gente começou cheio de novidade, né, primeira semana de VEDO primeiro sábado de foda-se, que vai ser um quadro semanal um quadro que eu vou tá falando aqui pra vocês sobre situações da vida, do cotidiano mesmo onde dá vontade de soltar um foda-se bem grande situações que outras pessoas passam então a gente pode receber convidados nesse quadro e situações que você que tá aí desse lado também passa, né e tem vontade, né de mandar aquele foda-se bem grande mas como a gente tá também na semana de VEDOIC eu fiquei pensando assim caramba, o VEDOIC é uma semana temática, né e essa semana o tema foi justamente o dia dos mortos é a semana dos mortos e aí eu fiquei tentando imaginar o que que eu já passei que momento foi que alguém me falou alguma coisa, né que tenha relação com essa temática aí da nossa semana em que eu tenha pensado assim um foda-se bem grande bem, a situação não aconteceu em nenhum funeral não aconteceu em nenhum interno não aconteceu em nenhuma situação assim realmente dos mortos mas é relacionado aos mortos porque quem me acompanhou no VEDO descobriu que eu sou assim fascinada por filmes de terror quem já me conhece já sabe dessa minha preferência por filmes de terror eu adoro filmes de terror eu adoro essa temática assim sombria me cago de medo, me borro de medo sou medrosa pra caramba depois eu não durmo sozinha eu quero alguém pra dar a mão mas assim é o que eu mais gosto é o gênero que eu mais gosto daí que eu tenho uma outra curiosidade que tem a ver com os mortos que poucas pessoas sabem poucas pessoas sabem que eu já até procurei informações sobre isso porque era um curso que eu queria fazer há alguns anos atrás olha que poucas pessoas já me ouviram falar sobre isso mas as poucas pessoas que já ouviram algumas delas, né soltavam alguma piadinha e a primeira coisa que me vinha na cabeça naquele momento era justamente foda-se, né se você não gosta o problema é seu eu gosto eu gostaria de fazer isso há um tempo atrás eu cheguei a ver curso de maquiagem para mortos não é um emprego que muita gente goste ou se interesse e como eu já tinha um contato na área da saúde não com o defunto porque assim eu não trabalho com morto mas inevitavelmente na área da saúde você lida também com mortos assim como você lida com vida então assim eu lido com a morte muito bem e aí eu cheguei a buscar informações e tal sobre o curso, né mas depois acabei desistindo comecei a fazer outras coisas, né enfim, acabou que ficou para trás realmente e aí assim as pessoas normais expressam as suas opiniões, né de forma branda, né todo mundo tem uma opinião todo mundo tem uma forma de pensar diferente, né e é natural que a gente debata sobre isso, né olha, pô, caramba, se você gosta desse tipo de coisa ah não, pô, nunca faria um curso desses, né então é normal pessoas concordarem ou discordarem poxa, né assim como tinha gente que perguntava jura que tem esse tipo de curso caramba, nunca ouvi falar, né tinha gente que achava aquilo absurdo e tal mas tem gente que se mete de uma tal forma como se você tivesse a obrigação de ter a mesma cabeça que elas, né obrigação de pensar da mesma forma que elas, né e para essas pessoas a minha vontade era mandar assim um foda-se bem grande sabe, do tipo assim se você não acha legal, né é um direito que ele assiste, né ah, eu se fosse você eu jamais pensaria em fazer isso eu sou eu, você é você então assim tudo é a forma de você se expressar tudo é a forma de você falar e em alguns momentos as pessoas se expressam muito mal a ponto da primeira coisa que vem à nossa cabeça ser justamente um foda-se nunca cheguei a falar um foda-se para alguém né, eu acho que eu jamais chegaria também a esse extremo mas assim dizer que, ah, eu não penso não, vários momentos é a primeira coisa que me passa na cabeça sabe, e normalmente com um sorriso daqui a aqui sem problema as pessoas querem determinar no que você pode ter interesse ou não na sua vida, né então assim, essa é uma coisa assim que me incomoda, né não é nada que eu brigue lógico, eu não brigo por nada mas assim, é uma das situações que mais me passam um grande foda-se pela cabeça eu vou deixar aqui no box de informações o link da postagem no blog além do curso de maquiagem então se você quiser saber mais uma curiosidade aí sobre essa minha intimidade com mortos passa lá no blog, lê a postagem enfim, se você ainda não se inscreveu aqui no canal se inscreve para acompanhar aí todas as novidades que o que vai ter de novidade desse mês em diante gente, não tá no gibi, amanhã tem sorteio, amanhã tem novidades também vai ser o nosso último dia de vedo e que eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês continuem acompanhando não esquece de deixar o joinha aí nesse vídeo se você gostou desse nosso novo quadro né, deixa aqui nos comentários para o que, né em qual situação ou que tipo de coisa te incomoda, né que mesmo a ponto de você não responder né, na sua cabeça passa um foda-se bem grande, né é a vontade que você tem de dizer isso pra alguém, né que momento é esse o que que te faz pensar nisso então é isso um super beijo pra vocês tchau